Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala Vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E vamos que vamos aqui, que eu estou na partida 3x3 solo, porque mano, é o negócio seguinte, é só chegar já indo na partida. Ok o cara foi na bolinha, ah, ping alto, ping alto, muito alto, meu Deus, meu Deus, o que houve com você ping? Ah ok, eu acho que estão usando Netflix ali, só pode. Opa, errou, ih, tá ok, meu Deus, eu tô muito lagado. Tá, o ping deu uma estabilizada agora. Vamos lá, um minutinho de puro lag. Ativamente boa, o cara chutou, vai cair a bola. Nossa senhora, que susto. Nice, nice. Vamos lá time, ai não. Ah, que azar, mano, que azar. Foi muito, deixa eu até rever esse lance. O cara, nossa, ok. Nossa, ele ia chutar lá na lateral, mano. O cara foi nessa intenção de fazer o bloco mesmo. Ok, o ping tá ali, tendo uma notificação. Vamos tentar virar essa partida. Se não, não... O cara deve ter ficado pistola ali, porque ele falou que ia na bola, o outro foi. Vai lá, teammate. Podia ter dado aquele toquezinho maroto. Pegar o boost. Vem, boost. Não. Boost, boost. Ah ok, não peguei o boost, mas explodiu o cara. Isso que dá roubar o boost dos outros. Gol? Nossa, quase que foi gol. Quase que foi. Ah, não. Hum, ping. Tá de boa agora? Sai. Ok, aqui. Nossa, tinha um cara ali, eu nem vi. Tava atrás da bola. Boa, teammate. Vai dar bicuda. Errou. Sai. Vai lá, teammate. Toda tua. Boa, boa. Tua. Hum, ele errou. Tocar pro meio. Ah, o cara ali foi na bola. Eu queria trocar pro meio. Tocar pra ele, na verdade, né? Dar o toque pra que cai pra ele. Vamos lá, vamos lá. Um a zero só, dá pra virar a partida. Sabia que não ia pegar. Tava muito atrasado. Muito atrasado no lance. Boa, boa. Ok. Não sei o que tá acontecendo. Sai. É dividida. Nossa, mano. Me chutou na desumildância. Desumilde. Desumilde. Ai, vou errar. O cara tocou pro lado. Ok. Sai a bolinha. Booth, booth, booth. Ah, o cara pegou. Ah, ok, mano. O cara pegou os dois boost. E é gol, mano. Nice. SN Raposo. SN Raposo, mano. O que ele fez? Deixa eu até ver. O cara fez um negócio muito zoado. Ele tá com ping alto, mano. Eu acho que ele é BR mesmo. Raposo. Nome de Nick BR, né? Nick BR, na verdade. O cara tá com ping de BR mesmo. Então, né? Os BR representando aqui. Quer dizer, só ele. Porque eu não fiz nada até agora. Ah, o meu bloco podia ser gol, né? Podia. Aí, boost é meu. Sai fora. Sai fora. Ih, o cara chegou antes. Não sei como. Boost é meu. O que importa é boost, mano. Tomo gol, mas não perco o boost. Vai lá. Boa. Que passe, mano. Que jogadinha. Great pass. Great pass. O Raposo ali explodiu o cara na desumildância. Outro foi lá, tocou pra mim. 2x1. Já viramos aqui a partida. Tamo de boas agora. Vai lá, time de tua. Meu garoto. Nossa, a bola foi muito forte. Vai lá, Raposo. Que bola. Redirect. Ah, errei. Sou muito retardado em fazer redirect. Não consigo acertar. Tá. Dibrei o boost. Porque eu não sei. Gol. É o Raposo, mano. É o Raposo inspirado. Deixa eu até ver. Nossa, foi no bloco. Nossa, aquele kikizinho no teto. Pra matar os defensores, né? Beleza. 3x1. Dá pra dar aquela seguradinha. Hum, minha. Sai. Ok. Deu pra dar dividida. Vai lá, Raposo. O cara bico. Não, o Raposo tá explodindo todo mundo. Tirei pro lado. Raposo. Nossa, mano. Olha o Raposo. O cara tá explodindo todo mundo. O cara invocou, velho. O cara invocou o carro demolidor. Sai. Nossa, o pinte com o Raposo. Quase que foi gol. Imagina. Sai a bolinha. Ok, ninguém deles vai. Eu vou, então. Tocar pra área. Ah, nenhum teammate confiou na minha jogada. Nem foi pra cima. Agora o Raposo foi explodido. Tá, os caras tão brincando de explosão, pelo jeito. Vai lá, pode ir. O cara tirou dos dois. Sai. O cara chutou. Boa. Esperar aqui, né. Nossa. Ah, não, mano. O cara deu um passezinho muito maroto. Deixa eu até rever. O cara tirou de todo mundo, mano. Nossa, esse toquezinho me confundiu demais. Na real, acho que eu trollei, né. 3x2. Agora ficou perigoso. Um minuto de jogo. Eles podem empatar tranquilamente. Aí vem o cara noveno aqui, ó. Fio da ponta. Tentei jogar por cima, mas não deu. Nossa. E sobra pros... Ok. Calma. Vamos ver um. Agora a chance do... Ah, o cara veio seco. Era a chance de meter o fliquezinho ali. E de vibrar todo mundo. Vai lá que é devol... Ok, o cara... Meu Deus. Os caras tão se atrapalhando ali. Hum... Esqueminha. Ok. Tirei do cara. Importante esse... Essa tiradinha. Voltar aqui e ficar mais safe. Esqueminha. Nossa. O cara quase tocou. Errou a bola. Na real acertou a bola, né. Mas... Não foi o melhor chute da vida dele, não. 9 segundos. Só segurar. Só segurar. Esse aqui é a minha. Não tem ninguém. Ah, não. Não. Nossa, errou. Nossa, GG, mano. Se o cara faz aquele gol... O cara se consaga. Beleza, então. Primeira partida, vitória. Vamos, então, aqui para a segunda partidinha, né, mano. Deu bom aqui com o Raposo. E as BR representando aqui na grinha. Esse mapa fala real, né. É o mapa D100. Deixa eu pegar o boost no cantinho. Nossa, que agonia quando acontece isso. Tipo, eu vou na parede, eu faço meio que um heavy dash na parede. E nem saio delas. É muito zoado. Enfim. Vamos lá. Só que dessa vez não tem o Senhor Raposo aqui para... Para me carregar, né. Boa, mano. Se ele não toca ali, é gol dos caras. Na real não era Senhor Raposo. Acho que era SN Raposo. Estou me confundindo todo. Nossa. Ó o team play dos teammates. Vai ser um golaço. Ah, ok. Sai. Aí. Tirei. Ah, o cara vai atirar. O que que não... Oh, o Batman foi. Louco da vida. Estou sem boost. Deu para dar um chutezinho no cara. X1. Boa, teammate. Estava X1, né. Se ele toma aquele gol... Boa. Estou louco, mano. Foi direto do bloco? Foi, foi direto do bloco, mano. Bloqueou e foi... Nossa, foi seco no gol. Ok. O cara vai na bola. Então vamos pegar o boostzinho aqui. De buenas. Vai. Vai, teammate. Toda tua. Ah, acho que foi muito forte. Não. Sai. Pegou meu boost, mas... Fica morto aí. Ok. Tirar a bolinha. Boost, boost, boost. Não, o cara... Aí, o cara não pegou. O cara não pegou boost. Vai, teammate. Nice. O cara joga demais. Boa, mano. Mas se vai jogar bem. Gostei do estilo dele. Não. Que? Não foi gol. Como assim? Como assim? Olha os caras fazendo jogadinha. O cara pegou boost. Beleza, então. Isso aqui é a minha. Sai, bolinha. Vai lá, Ivan. Uh. O cara meteu o passezinho. Pena que tava sem boost pra... Chutar mais forte. E aí, boost. Pegar esse aqui, então. O cara vai tirar, vai tirar. Boa, teammate. Ó, esse time aqui tá... Tá bem entrosado, mano. Gostei desse time. Gostei desse time. Não tem o Raposo, mas tem o Ivan. Ivan... Ó, gol contra. Ó, gol contra. Não. O cara quase fez um golaço contra. Esse aqui é minha. O cara errou, véi. Boa. Vai. Nossa, ele pegou. Achei que tinha sido muito forte. Que jogada, mano. Nice one. Mano, que jogadinha. Será que ele quis dar esse passe? Que foi... Foi uma tabelinha marota, né, mano? Gostei do gol, gostei do gol. Uma boa tabelinha. O Ivan... Joga bem. Gostei dele. Gostei do Ivan. A cada jogo, um player é diferente pra carregar, né? Antes foi o Raposo, agora o Ivan. Tomara que a gente ganhe esse aqui também. Ok, o cara tocou pra trás. Esse aqui é minha. No meio da área. Nossa, olha o Ivan. Olha o Ivan. Uh, quase que ele fez. No, não entrou. Não entrou. Atravessou e ficou na linha. Vai lá. Minha. Boa. Chutei o cara e ele chutou a bola. Deu certo também. Pegar a boost, os caras estão... Ah, eu sabia que ia errar. A bola saiu muito da parede. Nice. Os caras estão... Estão sem boost. Ah, o cara deve... Nossa, tá agressivo. O cara tá agressivo. Ok, então. GG. GG. Duas partidas, duas vitórias. Cada partida é um... Um cara diferente aí pra nos carregar, né? A primeira foi o Raposo. E agora o Ivan, mano. O cara jogou muito bem. Entendeu? O cara é unranked, né? Sem rank. Jogou nice. Ó, a maioria aqui era diamante 2. Enfim, mano. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo dos partidos, das vitórias. Deu bom, então. Aqui, mano. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like porque não custa nada. Me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera. Valeu, falou, só que nem abraço. E eu fui. Tchau. Tchau. E aí